Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, nosso desafio Hardcore Plus, e eu construí aqui toda a parte superior, né, mandei mais material pra cá, minha comida acho que já deve estar acabando se marcar, deixa eu ver como é que tá minha comida aqui, tá 658 mil calorias atualmente, tô no ciclo 50, deve ter passado acho que uns 10 ou 12 ciclos, né, mais ou menos, acho que passou, vamos ver o que tem na impressora aqui, vamos ver se a gente já começa com alguma coisa interessante, venha, ok, próximo, pode imprimir, tá, mais um, ai, já tenho, beleza, nada de bom, é, é, o mais importante é que eu já fechei toda a parte superior, acabou de cair uma chuva de meteoro, não deu tempo de finalizar ainda, né, então quebrou tudo aqui outra vez, ó, e os meus duplicantes estão estressando, não sei porquê, eles não estavam estressando antes, né, bem estranho, deixa eu abrir aqui, eles já desceram até aqui embaixo, ó, as abetas já tá até aí já pirulitando, e aí vamos continuar pegando visão de mapa, só que agora, ixi, a água caiu aqui, congelou tudo, né, congelou tudo, lá embaixo é muito frio, é, menos 102, ó, o núcleo, se eu descer aqui acho que eu vou tomar uma ferroada, e eu não quero escavar muito a área do urânio, não, bom, por aqui mesmo, não, por aqui não, vamos por aqui, ó, por aqui, que aqui já vi aqui que tem uma estrutura aqui, o que que seria isso aqui? Estamos falando aqui de uma fumarola de oxigênio poluído quente, ok, acelerar o jogo, bimba, e bora, já tá aberto aqui, já abri aqui, ó, o que que tem até aqui? Ah, ainda estão terminando, ah, não passa aqui, agora passa, os bip estão ali, beleza, linha reta, aí tem o outro ali, depois aqui já é o final, né, é, já é o final aqui, abri pra cá, e aí já ganhei a visualização de tudo, e aqui, quem é que vai sentar aqui? Pode ser o Gabriel, tava chorando ali, eu tô, eu fiz nesse esquema aqui, quebrou aqui, ó, Pronto Cadê o polvo? É, realmente o painel tá voltando pro, pra temper... Ah, bom, agora ele tá esquentando, ó Ah, agora o painel tá esquentando, ó Esse aqui tá 208, esse aqui tá 20 graus, é, 220 Bom, agora pelo menos o painel tá esquentando, né, mesmo assim ele tá voltando pra temperatura padrão quando é arrumado Então vamos ver se esses painéis que estavam aqui atrás, se ele vai esfriar de volta, assim que consertar Ó, esse aqui tá 214, bom, já já a gente volta aqui, vamos pras coisas mais importantes, eu tô, eu fiz dessa maneira aqui Que eu quero fazer um teste de material caindo em cima do... Do robô minerador, deixa eu só fazer a antena, aqui é o detentor espacial Bom, vamos fazer nessa altura aqui Ele não tem mais aquele negócio de um danificar o outro, né? Onde é que é que esse aqui pegou? Daqui, aqui, daqui, aqui... Ah, ele mostra os demais Tá na mesma altura? Tá Daqui até aqui Até aqui E até... Deu certinho, quase certinho Sufocando, opa Ai, esqueci do Gabriel aqui, pô Ah, mas tem oxigênio aqui, pô Não é pra ele tá sufocando Finalizar só aqui, ó Concluir, ver o que o Gabriel ganhou Mais 10 de força, tá bom Estranha dele ter se focado com o oxigênio aqui Mesmo que seja poluído E aqui não vai ter germe, né? Porque é muito gelado Aí, ó Tem um pouquinho de germe aqui, mas já já ele começa a morrer também Porque tá... Já tá morrendo, né? Olha lá, os germes caindo, ó Muito frio Certo, agora vamos puxar aqui, ó Até aqui e fazer o chãozinho desses cabras aqui Minha dúvida é se... Eu vou ter que dar uma cobridinha aqui, né? Nesses daqui, ó Tá sufocando ainda, Gabriel? Some daí, pô Vai pra casa Ih, tá chorando de novo Deixa o saco pra lá Deixa aqui Deixa aqui 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 E aqui Se eu não me engano Eles pegam a... Eles somam o sinal total, né? Se eu não me engano Vale a pena fazer um transformador aqui Porque eu não vou ter material Já usei um monte de aço já pra passar esse cabo até lá em cima E eu não vou ter mais aço, não Nióbio também, ó Até aqui E agora o cabo de automação Bora, meu filho Carrega E o cabo de automação Até aqui E aí Uma portinha não aqui, né? E encaixa aqui Com isso eu já consigo Fazer A automação Papai, o que é? Por que é que eu tô chorando? Traz enxu... Traz... Traz sujo? Ué? Não tem lugar pra ele voltar? Pera aí Tem quatro duplicantes aqui dentro E três trajes disponíveis Fora essa água aqui De onde vem essa água, hein? Tem que entregar um traje, né? É, veio trazer o traje ali pra arrumar Pera aí Tem cinco duplicantes aqui dentro E quatro trajes Tem que entregar um traje Tá faltando um traje aqui De onde tá vindo essa água, hein? De onde tá vindo essa água? Acho que essa água tá... Será que essa água tá vindo do choro? Acho que essa água tá vindo do choro Por isso que o traje tá ficando sujo O Gabriel também é chorão? Eu tô chorando feio, ó Essa água tá vindo do choro Ele tá chorando lá fora com o traje Tá ficando com o traje sujo Que sacanagem E aí ele fica nesse loop infinito de estresse Tá, agora o Gabriel chorou aqui dentro Oxe, o estresse é 100% Ah, tá, é do lado de fora Ué, o que aconteceu? Fui parar no outro asteroide 96% Joey 97% Pés encharcados Coruja da noite Tá Aptidão máxima tá atorando E agora eu tenho que dar eletricidade Pra esse cabra aqui, né? Vou fazer aqui mesmo Cabe quatro aqui? Não cabe Como o cabo de automação tá passando aqui Acho que vai dar ruim Mas eu vou pôr aqui, ó Deixa eu ver se pegou mesmo Será que pegou, né? Tem dúvida que pegou, Marcelo? E aí eu pego esse cabo que já tá aqui E pulo ele aqui Assim E aí esse cabo aqui eu tiro Faço mais dois desse E mando pular de cá Deixa eu fechar essa área Pronto E aqui não vai automação Ai, cara, vai sim Pronto E aí esse daqui vai levar a eletricidade lá pra cima Manda que eu vou ter que trazer mais material pra cá Já tá acabando o meu material E aqui é só subir E encaixar Aqui Certo? É, os painéis solares estão realmente Tá voltando a temperatura deles Tem um traje aqui Durabilidade 80% Vamos acelerar esse lado aqui Que aí a antena já começa A funcionar Porque aqui ela tá desligada, né? Então não tem É pra detectar a chuva de meteoros E aí a parte de cima Ó, ligou esse aqui, ó A parte de cima desses cabras aqui Esse aqui, por sorte Ficou exatamente embaixo desse aqui, né? Agora esse aqui já não deu tanta sorte Ele ficou um pro lado Esse aqui tá completamente Não, tá não Esse aqui já tá completamente fora Mas não tá não É esse aqui que tá fora Dois blocos aqui E dois blocos aqui Vamos ver a qualidade aqui Do sinal se vai ir aumentando A qualidade da rede de detectores 78% E escaneando É que mudou, né? Vamos não usar essa tranqueira aqui Da maneira como o desenvolvedor gostaria Que fosse utilizado Mas atualmente tá em 78% Ou seja, eu consigo detectar O objeto a caminho Entre 155 e 200 segundos Antes deles baterem Ou seja, o mínimo de tempo Que eu vou conseguir detectar É 155 O que não faz muito sentido, né? Porque com um só Cobertura da superfície 39% Porque com um só A gente consegue detectar antes, não é? Lá no outro asteroide Qual que é a minha qualidade de detecção? Pô, eu tô maluco Tô maluco, né? Detectará objetos a caminho Entre 19 Ah, tá Antes deles baterem Tá É... O tempo mínimo Pra você Se tiver energizada a porta O... É de Se eu não me engano Acho que é 40 segundos Pra abrir um pórtico desse aqui, ó A escotilha é reforçada São 40 segundos Então se você tiver uma detecção mínima De... Antes de 40 segundos Já... Entre 40 e 200, né? Já é o suficiente Pra fechar sem o meteoro bater Mas como aqui a gente tá com Um déficit aqui de energia, né? A gente não tem energia pra todas as... Faltou uma ponte aqui, né? Pra todas as... Marcelo, mas dois transformadores Não dá certo Porque vai... Inclusive eu tenho que fazer uma automação Nesses caras aqui, né? Que é... Pra eles ficarem desligados Tá certo, então Tá certo Isso aqui tem que passar neles Só que interessante Na cagada Não, não Esse aqui não Esse aqui fica ligado O tempo inteiro Porque aqui ele vai aquecer, né? Por isso que eu quero... Porque... Quando enviar o sinal Aí, beleza Quando enviar o sinal De asteroide chegando Ele vai inverter, né? Vai mandar um sinal verdadeiro Pera aí Tá ao contrário isso aqui? Ele vai mandar um sinal falso E vai fechar as portas Tá certo Agora tá certo É o sinal falso Que é a das portas Sempre eu confundo Não tem jeito Vou desmontar isso aqui Não serve mais pra nada Aí, ó E agora quem controla É esse cabra aqui Aí o que vai acontecer, por exemplo Se enviar um sinal verdadeiro aqui, ó Se enviar um sinal verdadeiro Ops Deixa eu colocar uma tomadinha aqui Só pra mostrar pra vocês Aqui, ó Ligou Ele envia o sinal verdadeiro Inverte aqui Certo? As portas fecham Só que não consegue Só que é o seguinte Algumas vão conseguir fechar Tá vendo? As de lá de trás Quando elas fecharem Aí sobra energia Pra as demais Pode ver que elas não param Porque elas vão fechando Até consumir 2K de energia Olha lá, tá vendo? Quando consome 2K de energia Elas continuam fechando Mas a energia faltante Sobra Né? Não quer dizer Falta E aí agora vai fechar O restante das portas Com eletricidade, ó Tá vendo? Então você consegue Um fechamento completo Com cabo de 2K Se você conseguir detectar bem antes Você nunca vai ter problema Como aqui eu tô colocando Vários detectores Então Dificilmente eu vou ter problema Aqui Deixa eu desligar aqui Pra voltar ao normal Aí Esse é o correto Vai lá Aí pra abrir é a mesma coisa Pra abrir de volta Mesmo esquema Por que é que não tá abrindo? Então Pra abrir Aí eu não preciso Que esteja energizado mesmo Pode deixar todos abrir Junto ao mesmo tempo Sem eletricidade Que é o que tá acontecendo agora Aí se eu não me engano Demora 3 vezes mais Né? Se é 40 segundos Aí dá 120 segundos Né? Dá 2 minutos Pra abrir completamente E esse aqui Já tá a 130 graus Já Eu tenho que fazer aqui Em cima Toda a parte de resfriamento É Eu não preciso dessa automação Aqui não Besteira isso aqui Se eu for resfriar Eu vou ter que resfriar tudo Né? O O detector espacial Ele não gera mais calor Né? Ele gerava antes Quando foi Concebido aí no jogo Ele aquecia Qualidade dos detectores 0% Tá certo De 1 a 200 segundos Antes deles chegarem Aqui eles mudaram o texto Antigamente Se eu não me engano Posso estar falando besteira Mas eu acho que esse texto Era diferente Esse texto era O tempo mínimo E o máximo Que Iria detectar Agora Agora tem aquele Antes ali Ou eu só tô maluco Mesmo Bora Não importa Preciso terminar Isso aqui Pra gente poder Ficar tranquilo Aqui E esse painel Aqui Se pudesse consertar Ele o que acontece 214 graus Vou ver Quanto é que tá aqui Agora Qualidade de sinal 100% Ou seja 200 segundos Antes De bater Então 3 é o suficiente Acho que depende Do tamanho Do asteroide Porque eu ainda Coloquei mais 2 Para ser construído E nem precisa 3 já foi o suficiente Nossa Antigamente era um saco Isso aqui Eles deram uma melhorada Pelo visto Porque antigamente Era muito ruim Pode cancelar Deixa espaço disponível Para a gente fazer Outras coisas Depois Já deu 100% Deu 100% Os cara tá com fome 500 mil calorias Mas continua sujando O traje Porque eu entrei Nesse loop Infinita Aí O que eu posso fazer Eu posso Deixar eles Descansar Os dois ciclos No caso É o Joey Eu E o Gabriel Nem lembro Como é que tá Minhas rotinas Faz tanto tempo Que eu não olho Comentei um rotinão Aqui De intervalo Pera aí Não era pra sair daqui Não E aí Vem pra cá Eu O Joey E o Gabriel Pra sair desse loop Infinito aí Sujar o traje Sujou uma vez Travou Mais alguém Tem o Diogo Também Tá em 75 Então vem também Diogo Os outros não estão Estressados Vamos esperar agora Ele dar uma melhorada Enquanto isso Os outros vão trabalhando Alguém tem que trabalhar Nessa base E aí vamos começar A passar agora Essa parte do resfriamento As abetas As abetas ainda estão picando Porque eu lembro Que depois de um certo tempo Elas paravam de picar Vamos ver Vai descer lá Pera aí Vem cá Diogo O Diogo não era pra estar no Vamos ver se ele vai tomar A picada ali É Não tomou Deixa eu abrir essa fumarola Ele não estava na rotina De Por que ele está trabalhando Ué Hum Eu fechei aqui Nossa Esqueci mano Depois vou ter que puxar Esse negócio mais pra cima Copiar aqui E colar aqui Senão vai começar a chegar Os pacotes tudo errados Aí é vidro né Não é o vidro Acho que é o vidro Não Já até consertaram o painel E o painel voltou Pra 20 graus mesmo É É isso aí Deixa eu desmontar aqui Desmonta aqui Desmonta aqui Que agora A pegada é aqui em cima Certinho Já está até conectado Já na eletricidade Minha dúvida agora Ficou a seguinte Ah Cadê O lançador Ah tá Ele vai funcionar assim Achei que ia ter Algum problema com ele Bom Como eu comentei No episódio passado né Ia dar trabalho Pra Se livrar dos De vez né Se livrar 100% Aí dos Dos Asteróides Nos livramos né Acabou Não tem mais problema Com asteroides Deixa eu colocar aqui Um alto coletor E fazer a parte agora Do encanamento Pra resfriar essa bagagem Que é o último passo Você vem aqui E você Logando aqui Pronto Agora os pacotes Vão começar a cair aqui Aí já começou já É brido Ah Ele consegue passar aqui Esqueci Põe uma escadinha Então E aí Como é que eu vou resfriar Isso aí agora O que não falta é frio Aqui né Nesse asteroide Só que eu acho que eu não tenho Material suficiente Pra É não tem Ter que derrubar material Aqui Deixa eu já colocar As pontes No caso é um pra cada né Um aqui Um aqui Esses daqui Fazer igual né Um aqui Um aqui Esse aqui Também precisa de resfriamento Tá acontecendo No caso é Aqui Aqui E esse aqui Eu já vou girar Pra cá Pra dar o retorno Tá acontecendo E ainda falta aqui em cima Então Vou fazer tudo Pro lado de lá Um pra cada Pô Pelo menos Esse painel de condução Dá conta disso né Porque Era um problemão Resfriar esses caras Aqui Antigamente Usar o cano Normal aqui Ó O cano vai Ir por aqui Vai subir aqui Deveria estar invertida Essa ponte aqui né Mas agora já foi Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Pra cá E pra cá E aí Aquele ali Vai ser o último Então Fazendo assim Toda vez que eu solto Ele volta Pra nove toneladas Por quê? Não faço ideia Depois a gente Passa o caneco Do Mauro E tá tudo certo E aí retorna Será que vai faltar Material? Acho que não né Tá tranquilo E aí Desce Pra cá Mas é claro Que tinha que pegar Na frente do Vou ficar aqui Por enquanto E esse aqui Desce pra cá É isso Basicamente é isso Sistema de abertura E fechamento Detecção É... Mineração Eu não sei se essas portas Elas ainda estão segurando Deitada de lateral Pois mais pelo teste Mas eu acho que sim Acho que elas estão segurando sim É... Conforme esperado Acabou o material Agora não tem jeito Tem que escavar Tem bastante obsidiana Aqui Mas eu acho que Aqui é gelo né A área da floresta Aqui vai ter bastante rocha ígne Inclusive é dos pips ali E vale a pena já Continuar dando essa entrada Pra lá né E verificar todo o restante Do mapa Assim ó Aqui tem O etanol lá embaixo Eu acho que é melhor Eu usar o etanol Dentro do cano Apesar de... O problema é se passar De setenta e poucos graus né Quantos graus mesmo Que não pode passar De setenta e oito É vou descer esse etanol Que tá aqui ó Escorrer esse etanol Tudo lá pra baixo Aqui, aqui Tem mais Mais aqui Certo? Porque lá embaixo Ele não tem como ele congelar Aí a gente usa o etanol Pra fazer Esse trampo Deixar a escada Até lá embaixo Isso aqui vai congelar né Essa água poluída aqui Tem que tomar cuidado E aí eu coloco Uma bomba aqui Apesar que aqui em cima Aqui também Vai demorar né Pra isso aqui esquentar Vai demorar pra cacete O problema aqui Vai ser só levar A eletricidade lá pra cima né Tá acabando Todos os recursos Que eu mandei pra cá Vou ver quanto é Que vai gastar De nióbio aqui Deixar por aqui ó E aí eu posso usar Apesar que usar Esse aqui Não é uma boa ideia não Melhor usar isso aqui Aqui E aqui Pronto Ih rapaz Vai matar o Ninho de abeto Aqui ó Gênesis de dióxido de carbono Que é o que faz elas dormirem né Quando eles querem Eles descem rapidinho Pra consertar E o Pedro Tá morrendo de fome O que aconteceu o Pedro? Já foi comer já Como é que tá a temperatura aqui? Aqui deu bons assos né Nunca mais precisei mexer aqui Nunca nunca mais Depois que ajeitei aqui Foi só alegria Vamos ver se tem algum problema aqui Encatingudo Aparentemente não Temperatura ok Deu certo aqui Automação de temperatura Aparentemente ó Sossegado Tudo certo Saída de material Ainda tem oxigênio poluído Pirulitando aqui Mas não tem problema Não me atrapalha não Aqui tá desligado Porque tinha que tá desligado mesmo né Não tem calor de vapor Porque o vulcão tá Inativo no momento Isso aqui só liga Quando o vulcão volta Aqui tá processando aqui Sem parar Quanto é a temperatura aqui ainda? 985 Vamos dar uma olhada lá No asteroide principal Faz tempo que eu não dou uma olhada lá Ok Os doçoros tudo aí trabalhando Calor aqui Como é que fica? Nossa Aqui o magma ainda tá O magma desse lado aqui Ele ainda nem solidificou Só sobrou ali O bloquinho de hidrogênio Deu bons aços Condutividade estranha né A porta aqui tá 1200 e pouco Porque ela tá conduzindo a eletricidade Só que ela tá encostada também Nessa obsidiana Que também tá 1200 e pouco Só que o magma aqui do lado Tá 1442 Essa brincadeirinha aqui Tá me garantindo Bastante eletricidade aí Por um bom tempo Por um bom tempo Eu não preciso me preocupar Com a eletricidade aqui Aqui não tá falando de Tá gerando 5K aqui né De eletricidade Essas turbinas aqui Voltar lá Vamos ver se eles terminaram A bomba tá pronta Só falta o cano né Pra fazer o cano agora Não tem jeito Eu preciso De material Fazer de obsidiana né Tem bastante obsidiana aqui Pra escavar Fazer de obsidiana então Escava aí Tem mais aqui ó Caramba tem bastante Tendo um pouco aqui Mais um pouco aqui Deve ser o suficiente Pra levar o cano Até lá em cima Só não ligou ainda né É É isso mesmo Aí o cano sobe E depois desce Ó esse asteroide aqui Tem mais terra Tá vamos ver Quanto de terra eu tenho Lá no asteroide principal Deixa eu ver aqui Eu tenho ainda 160 toneladas De terra E ainda tenho aqui Né e De Grão do trigo das neves Eu tô com 25 toneladas Então mano Se você For inteligente Não digo nem inteligente Mano Não é nem essa palavra não Se você for Sapo né Você Mano Você joga Durante muito tempo Com o trigo das neves Usando a terra Só pra produzir O grão do trigo das neves O cara que consegue Gastar toda a terra Com Com Laga fruta Laga fruta não Ixi caramba O que aconteceu aqui Eita Rapaz Congelou Ah tá Entendi Congelou aqui Mas tudo bem Ainda tem bastante combustível Aqui A gente vai voltar aqui Não tem problema não O importante é que voltou aqui A produzir né O material Achei que tinha dado zica Mas é que congelou dentro A água dentro do cano Aqui ó Olha lá Tá vendo Toda hora ela congela 0.8 Olha lá Aí vai pra 0.7 0.6 O que falta pra ligar Esse Faltou um cabo aqui ó Aí vocês não brincar De brincadeira porra Será que também não adianta Porque tem que construir o cano né Aí é que eu já vou fazer Isso aqui já Eu não sou boba nem nada Já me dá mais obsidiana Aí no caminho E aí depois tem que fazer Esses canos aqui em cima né Bom vou deixar exterminar Todo esse serviço aqui E aí no próximo episódio A gente já volta E continua essa exploração Tem que levar os pips de volta Talvez eu tenha que voltar Pro asteroide Eu posso mandar comida Pra cá né Parece que resolveu O problema do estresse deles Deixa eu ver Como é que tá o estresse Aqui dentro Pra gente ter uma ideia Se funcionou Assim que o jogo carregar Tá 72% ainda No caso sou eu Tá o Gabriel resolveu Por que eu não paro de estressar Por que eu tô saindo Pra trabalhar né Essa é a questão Sendo que eu me coloquei Numa rotina Que eu deveria ficar aqui dentro O Gabriel tá ficando aqui Tá todo mundo ficando aqui dentro Menos eu Bom é isso Eles estão cheios de coisa Pra fazer aqui Deixar eles terminarem Porque agora tudo é muito demorado né A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri